Dois jovens são presos com moto adulterada no centro e depois bateram só numa viatura na contramão. Ah não, tranquilo, tranquilo também, não tem problema nenhum não. Fábio Alves Gonçalves da Silva, 19 anos, e Dori Edson, dos Santos Ferreira também, 19 aninhos, foram presos pela polícia portando um simulacro, uma pistoleta de brinquedo, viu Jogão? E dirigindo uma motocicleta com chassi e um motor adulterado. A fuga começou, a fuga gente, começou lá na... É a Saveira, é a Saveira, é a Saveira, é a Saveira. Troco nesse negócio, já acertei ela lá. A fuga, a fuga começou na Avenida Higienópolis. O que você acha disso daí? Foi ali na Higienópolis, começou a fuga de quando o Fabinho, conhece o Fábio, o Fabinho? Não, o Fábio Alves Gonçalves e o Dori Edson avistaram a viatura policial. Eles trafegavam na contramão da Rua Goiás antes de colidirem com a Saveirinha da Polícia Militar. Não, Evandro, oi Evandro. Não, Evandro. Vamos conversar, Evandro. O que que é? Os caras, a moto, o que que tinha, moto? Chassi e motor adulterado. Nem anda na contramão. Não anda na contramão. Nem anda de frente com a viatura da Peã. Eu sabia, eu sabia. Fala pra mim, irmão. O que que tá acontecendo? Não, eu não falei pra você. Meu Deus do céu, rapaz. Viu, e outra coisa, vem cá. Você tá brincando? Isso não pode falar. Não pode. Ah, rapaz do céu. Mas eu não consigo entender. Esse cara com a moto, chassi adulterado, moto adulterado, motor adulterado, pega a mão na contramão e... Não, de frente com a viatura da polícia. Não, esse frango vai ter que começar a falar sozinho. Ei, seu Maluf. O seu Maluf é o padrinho do frango, hein? Você tá doido, rapaz? 7h26.